Música Olha o patrimônio do samba aí gente! O patrimônio do samba nesse retorno traz novidades pra você. Agora temos prófuros fazendo parte das escolas de samba. E pra trazer outras novidades, convidei um amigo, parceiro, pra ser apresentador comigo. Cláudio Manhães, presidente do bloco. Te vejo por dentro, solta a radiologia. Cláudio faz parte da associação dos blocos e bandas do centro do Rio de Janeiro. Cláudio, seja bem-vindo ao patrimônio do samba. A partir de hoje você faz parte dessa família do mundo do samba aqui, Paraná e Zingarás, a Casa do Sambista. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pelo convite e vamos ao samba em prol ao carnaval. É isso aí. Fica à vontade menino. E quero apresentar pra vocês a nossa primeira entrevistada dessa nova roupagem, dessa nova edição do patrimônio do samba. Ela é atriz, ela é intérprete, ela é cantora, ela é compositora. Vocês vão ver. Não vou nem falar. Esperem. É Sandra Sam com vocês. Sandra, seja bem-vinda à Casa do Sambista, Paraná e Zingarás, ao patrimônio do samba. Aqui, Terezópolis TV, pra você, amante do samba, assim como eu. Por favor, Sandra, a casa é sua. É certamente. Bom dia, boa tarde, bom tudo pra vocês. Gente bonita do planeta. A Sandra vai contar um pouco da sua trajetória artística pra nós, aqui, de um dia com vocês. Sandra, começando, vou pra um pouco desse baú, que é você, com tanta coisa pra contar pra nós. Quantos anos você respira o samba na veia, trabalhando com a interpretação artística musical, que tanto contagia a nós, que somos amores com o samba? Menino, eu não vou contar, não, porque vai ter a realidade. Eu não vou contar. Mas olha só, eu sou filha de Ceresdeira, meu avô, papo de pai, adorava todo tipo de música, mas amava o samba, minhas avóis amavam o samba, meus tios viviam dentro do cacique de mãos, olha isso, meu padrinho, boêmio, boêmio, mamã, olha, não tinha como não gostar. E aí, a gente é amante de rádio, uma gostante de rádio, minha família ama rádio. Tô ouvindo rádio, ouvindo samba, comecei a me encantar pela clara mão, antes foi uma coisa louca na minha vida, e não teve jeito, é a paixão, porque o samba, ele é democrático. Eu não posso dizer pra vocês, Gilson, que eu sou uma cantora só de samba. Não, eu sou uma indépide, eu canto aquilo que vem e falo, meu avô, fala comigo, minha alma. Eu não posso dizer, eu sou uma sambista germina. Não é nem isso, mas... Eu acredito que eu não quero ver. Não, quem dera. É claro que quase. Não, quem dera, meu amigo, quem dera, aché, claro, quem dera. Mas eu acho que o samba, realmente, ele é muito democrático. Você pode até não frequentar muito, pode até, não, eu não gosto de falar de samba, mas quando toca, ninguém está parado. Você pode não saber a letra, mas você vê, né? Um negócio com a lojinha, bate aqui, batuca, fobe. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá sem saber dar um passo do samba, se joga, do jeito que o batuque vem, do jeito que o batuque venda na alma da gente. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. E é isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. É isso, qualquer pessoa pode ver quantos estrangeiros vêm pra cá. Exatamente. Exatamente, exato. Mexe com a alma a gente, mexe com a alma a gente. É muita energia positiva que a gente encontra junto ao mundo Olha o Samuel. O samba é um movimento, imagina, na década de 70, 80, o samba é extremamente machista. Uma mulher não poderia frequentar a moda de samba, era mal vista, mal falada, então eu acho que nesse ponto a gente chega e vamos falar da Clara muitas vezes hoje, porque eu acho que existe a mulher no samba antes da Clara e a mulher no samba depois da Clara, porque ela foi a grande professora, abriu o caminho para que nós mulheres que gostamos de compor samba, que gostamos de cantar samba, pudéssemos entrar nos ambientes que eram extremamente masculinos. O samba era machista, não é? Então assim, foi uma luta ao longo desses muitos anos, morando em Vila Isabel, esses 50 anos da minha vida, você imagina? Terra de Noel. Terra de Noel, né? E a gente entrava, eu e minha irmã, íamos para a escola de samba, as duas, sambando, brancas, eu tinha o cabelo no ouro, até a cintura. Olha a luta do samba, essa brancas, essa griga, essa griga, não, perguntava o senhor estrangeiro e tudo, era uma coisa muito maluca, mas tinha assim, a gente podia ir até um determinado ponto, porque a mulher não podia ultrapassar muito aquela barreira, porque aquele local ali, do ritmista, aquele local do puxador, aquele local do compositor do samba, seja de reto, de quadra, qualquer, era masculino. Então eu acho que, por exemplo, a gente, hoje nós temos representações fantásticas, femininas, né? Voces maravilhosas, femininas, mas se você falava, pensa aí, por analisar essa história lá atrás, de 70 pra cá, isso foi a coisa clara. Foi. Porque ela, o outro homem, ele falou, eu vou cantar samba, vou, porque vou, porque vou, quero, vou cantar, e tira a cabeça e ria, entendeu? Mas ainda hoje, menos, muito menos, porque tem, a gente tem hoje, graças a Deus, pessoas como vocês, que abrem espaço, e eu tô, eu aproveito agora pra dizer que eu tô mega honrada, mega honrada, honrada, e grava, imagina, a gente tá voltando com vocês, depois dessa temporada toda, honrada de estar aqui, nesse lugar que eu amo, que eu tenho os ovos, e abrindo, né, a sua prova decorada, eu tô muito honrada. E eu sou uma mulher, então eu estou abrindo aqui, com uma voz feminina, representando a voz feminina de samba. Ivone Lara, Clementina Peranda Negra, Bete Carvalho, Alcione, Manon, você aqui representa todas elas. Nada. Isso é muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pra mais uma pergunta, qual é a sua música, o seu trabalho teatral, o show da Clara, o que é o clarear, onde você tá emprestando, belíssimamente, essa guerreira, aonde você já fez esse trabalho, aonde você vai fazer esse trabalho? Clarear é um show musical, tributo a Clara Nunes, com algumas inserções teatrais. É um show musical, tem uma banda maravilhosa, direção de Márcio Vasconcelos, direção musical do Henrique Vasconcelos, que está aqui hoje, os dois estão aqui, com um elenco maravilhoso, uma banda maravilhosa, e a gente presta uma homenagem à Clara. Em nenhum momento eu tento invitar a Clara, nada disso. É uma cantora, fazendo um tributo a outra cantora. E a gente tem um currículo maravilhoso, desde 2003 a gente faz isso. Eu pretendo estar aqui, fazendo clarear aquilo. Já é a nossa convidada. Com certeza, assim que nós pudermos trazer as atrações que nós temos para trazer para o Amante do Samba, aqui no Para Atrás do Caralho, na Casa do Sambista, e você que vai estar aí atrás da telinha, vendo o nosso programa, vai ser também gravado, para que você possa também aproveitar nossos programas, os shows que nós vamos trazer para Terezópolis, para mudar um pouco, manejar essa nova vez, depois da pandemia toda que nós estamos atravessando, dessa insegurança, nós vamos trazer muita segurança através do Samba para você. É isso, a Clara andou com vários locais do Rio de Janeiro, e agora o que a gente pretende, a partir do segundo semestre, é fazer interiores, é fazer a região serrana, principalmente o ano, e outros locais que não tenham acesso a um espetáculo desse. Um figurino bacana, uma direção frimorosa, arranjos belíssimos do Henrique, um elenco bom, e eu acho que vale a pena, o troco de roupa de seis a oito vezes, né, tem figurino, cabeça, acessório, eu acho que é bem legal e diversificado, o que a gente quer é levar isso para quem não tem acesso, então eu quero sair do Rio, daqui para frente, de agosto para lá, e fazer interiores. Exatamente, é um show popular, o ingresso é popular, eu faço questão disso absoluta, porque tem que ter direito, né, a gente tem que ter acesso a quem pode, a quem não pode, também com todo o mesmo direito, poder aproveitar, curtir e vibrar, a energia que é, o samba. Nossa, que difícil, é Claudinho, claro que tem. E assim, vou contar para vocês, esse samba chama-se Coração de Elisa, é meu, e do André Henriquez, a escola lá embaixo do Carlinhos de Maca, e eu quis, na pandemia, enquanto presa desde casa, ano passado, né, a gente ainda estava na pandemia, isso foi ano passado, muito tempo presa, eu sou uma pessoa que trabalha um monte, eu amo, muito, mas foi uma noite, eu sou boêmia, presa, um dia, eu preciso sentir o cheiro da noite, eu preciso sentir o cheiro da noite, aí eu comecei a escrever, eu fiz 14 músicas, na pandemia, uma máquina de escrever, eu, meu parceiro ali, passei a bichona, e outros passei a bichona, mais que uma noite, para com eles. Nossa, por favor, por favor, eu vou mostrar para vocês, então, o coração do reino, para dizer, por favor, nós queremos, né? Vamos aproveitar, vamos fazer o merchandising, da melhor cerveja artesanal de Teresópolis, estou falando com o Marinho da Serra, a minha cerveja, a cerveja do Grau de Manhã, da Sandra San, e agora, a sua também. Já provou? Não provou não? Você está perdendo. Vem provar, vem com a gente, aqui você encontra, Panandaise Garage, a sua casa, a casa do sambista. Vem com a gente! E aí E aí E aí E aí Música Música Isso é coisa de boquete, eu acho que eu toco Eu sou boquete Música Meu coração muito pico sozinho Eu desçou num instante que você freio pra ficar Qual nada em que os antes tanto o coração batido Se deixou em me enganar Coisas sempre prontas pra te ser e ser Sentimentos me fizeram acreditar Vai coração do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Deixa a vontade no caminho, meu, perfeito pra limpar Vai coração do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Deixa a vontade no caminho, meu, perfeito pra limpar Coração sonha louco e apaixonado Sonha que se enquadre com essa Como o dia em que vai viver de novo Todas as loucuras de uma paixão Coisas sempre prontas pra te ser e ser Sentimentos me fizeram acreditar Vai coração do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Deixa a vontade no caminho, perfeito pra limpar Coração sonha do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Deixa a vontade no caminho, perfeito pra limpar Coração sonha louco e apaixonado Coração sonha do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Coração sonha do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Coração sonha do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Coração sonha do rio, meu, dá-me a volta pra chorar Deixe a vontade de matar, meu peito, meu peito Deixe a vontade de matar, meu peito, meu peito Deixe a vontade de matar, meu peito, meu peito É isso? Mas é isso mesmo? É isso, gente? É isso? É disso que eu tô falando Sandra San, pra vocês! O que é bom, dura pouco, né? Infelizmente, nosso programa de hoje está acabando Mas, estaremos com o segundo programa Também dessa nova temporada com a Sandra San Onde ela está fazendo a sua apresentação do Clarear Essa festa teatral com a sua interpretação de Clara Nunes Você, amante do samba, assim como o Paraná de Garagem A Casa do Sambista Terem as obras de TV e o patrimônio do samba Todos juntos, por você, amante do samba, assim como todos nós Muito obrigado pela audiência Fiquem com Deus E aguardem o próximo programa do patrimônio do samba Com essa festa aqui Sandra San Um beijo, galera Valeu! E se você gostar de fazer a festa E se você gostar de fazer a festa E se você gostar de fazer a festa